DJ Caio Gomes, porra É a tropa, porra É a tropa 011, pá Não tem jeito, pá Se derroma o MPC, soldado brabo De patente alta, não tem jeito Vai Taca mu, saca mu, saca mu, saca mu, saca Você tá por cima de mim Ela toca xerex e mata Taca mu, saca mu, saca mu, saca mu, saca Você tá por cima de mim Ela toca xerex e mata Taca mu, saca 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 mu Nas novinha do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar Nas novinha do Tcherecão De grec na boca E copo na mão De grec na boca E copo na mão Na boca dela tá meu nome Na Tchereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome Na Tchereca tá meu pau A Thaís já tá aí na piranha do bacanau A Juliane e a Marcela Piranha do bacanau Essa aí gosta de rola Essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rola Essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa Piranha do bacanau A Larissa e a Luana Piranha do bacanau É a tropa porra É a tropa 011 Não tem jeito Existe Romulo MPC Soldado brabo de patente alta Não tem jeito Vai 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 Taca-mosaca-mosaca-mosaca-mosaca-moseta-mosima-de-mi Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo saco, passo saco, passo saco e sarro Vou sarrar, vou sarrar nas novinha do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar as novinhas do Tcherecão De beque na boca e copo na mão De beque na boca e copo na mão Na boca dela tá meu nome, na Tchereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na Tchereca tá meu pau A Thaís já tá aí na iranha do bacanal A Juliane e a Marcela, iranha do bacanal Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Viviane e a Vanessa, iranha do bacanal A Larissa e a Luana, iranha do bacanal